Ó, na boa, eu acho a maior mancada do mundo, só porque o tio tem a TV das princesas lá, o cara colocar nos comentários o que é o monitor do Dumbo, mano. Puta mancada, velho, puta mancada, mano. Porra, porra, mó mancada o cara colocar o que é o monitor do Dumbo, mano. Aí é foda, aí... Porra, que judiação, velho. É oitado do Dumbo. Mora, desce. Quem tomou o café do André Sante aí? Quem tomou o café? Vamos lá. Quem tomou o café do Sante? É o tio. Eu tomei. Caramelo. Eu te amo, caramelo. Ninguém tomou o bagulho, mano? Guastini, Guastini. Não, Guastini, mano. Recadinho importante agora é sério. Pergunta séria e real. Vocês compraram comida pra amanhã de vocês, mano? Vocês fizeram o bagulho lá que o tio falou, mano? Pediu o ranguinho pra ela, pra ela tá feliz, barriguinha cheia. Ranguinho, mano. Você garantir aquele... Depois do Big Brother, aquele fight. Bate-staca. Obra, né, mano? Ah, você fala, amor. Tem obra a noitinho dela? Por quê? Só bate-staca, mano. Ó. Fizeram o esqueminha? Por que vocês não fizeram, mano? Trabalhando o que é bom. Duas estacadas e embargou a construção. É isso? Embargou a obra. Ai, caralho. Não tem nem mulher comprando pra mim mesmo. É isso, mano. Na noite, então, ó. Sai louco. Dois joquem, pô. Vamos lá. Ó. Presta atenção. Essa aqui é a última semana que eu vou vender o café do Santi. Dois gostou, eu vou fazer o café da casa do videogame. Foda-se. Vocês vão engolir toda semana o café da casa do videogame nessa porra aqui. Resolvi fazer essa merda e agora não vai fazer. Beleza? E eu vou ir rápido, porque senão a Juliana reclama. Ó. Café em pó. Do André Santi. Esse é o 20 Café. É do Sítio Tuta. É em Alpinópolis, no sul de Minas. Esse aqui é Torra Média. É um cafezinho gourmet. Vem 250 gramas. É moído. E é 30 compras. Tem dois, quatro, tem cinco cafés aqui. Alguém quer o café? Moído. Mano, vocês que se viram, porque vocês vão engolir café a semana e eu vou fazer o café da casa e vocês vão se foder comprando essa merda. Ó. E tem o Cápsula. Escreva Cápsula. Escreve aí, meu Caps. Beleza? O Cápsula, vem 10 cápsulas. Só serve na Nespresso. É R$ 25,00. Beleza? R$ 25,00. Esse aqui tem seis. Então tem cinco. Então vamos lá, vai. Lucas Maza levou o café do Sante. Boa, Lucas! Boa, Lucas! Boa, Lucas!